Olá turminha, sétimo ano do Ensino Fundamental, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Gilson Dias e vamos agora começar o nosso componente de Geografia do Ensino Fundamental. Vamos lá, a chamada Aula 90. Nossa aula de hoje é a Praticando Geografia sobre Rede Urbana. Muito bem, então nós já tivemos esse momento de explicação sobre o assunto sobre rede urbana, agora é o momento de exercitar, de praticar, tá bom? Então vamos aí à nossa primeira questão. Muito bem, então nossa primeira questão vai falar sobre o Brasil no contexto da hierarquia urbana internacional, apresenta duas cidades globais, Rio de Janeiro e São Paulo. Sobre essas cidades podemos afirmar que um tempinho para vocês lerem as alternativas, tá? E depois marcar a alternativa que melhor corresponde à nossa primeira questão. Você pode comentar no nosso chat e daqui a pouco a gente volta. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto